O rei Jorra Bandejou Jorreu, na rádio Jaraessa O catimbeza, a coisa nossa, e o museu regalante O rei Jorra Bandejou Jorreu, na rádio Jaraessa O rei Jorra Bandejou Jorreu, na rádio Jorreu, na rádio Jorreu E o catimbeza, a coisa nossa, o morrer por hora E a Jorra é pra por um, e o catimbeza, a coisa nossa O museu regalante, a Jorra é pra por um, e a Jorra é pra por um O museu regalante, a Jorraessa O rei Jorra Bandejou Jorreu, na rádio Jorreu, na rádio Jorreu O rei Jorra Bandejou Jorreu, na rádio 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 Jorreu, na Música Música